E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um rolezão com a minha nova XJ6. Isso mesmo, rapaziada. Essa daqui é a minha nova XJ6, que no caso é a XJ6 que vocês já conhecem. É aquela XJ6 que já tem no canal faz tempo, só que dessa vez ela tá de cara nova, porque a gente personalizou ela inteirinha. E mano, olha aqui como que ela ficou, velho. Olha isso, olha esse detalhe aqui na carenagem. Olha aqui, ó, detalhe na roda, detalhe aqui no quadro, detalhe aqui, ó, nessa fita, na cor dela, né? Agora uma cor cinza. E mano, XJ6, velho, ficou muito top, tá ligado? E eu só andei uma vez ainda. Eu só andei pra mostrar pra vocês o efeito da marca da água no sol. E hoje que vai ser o primeiro rolezão com a XJ. Ó, eu fiz um vídeo só mostrando isso aqui no sol, tá ligado? Que dá uma diferença, sabe, rapaziada? A gente não fez aquele rolezão pancado, aquele rolê assim, brabo. E hoje a gente vai inaugurar isso. Hoje a gente vai fazer nosso primeiro motovlog completo aqui com a XJ6. Tamo aqui, ó, na casa nova. Não sei se vocês já viram, né, mano? Quem tá chegando aí agora, tá um tempo sem assistir. Tamo aqui nessa casa agora. Mudou um pouco aí a casa de gravação. Não sei, mano. Deixa aí na opinião de vocês, nos comentários, o que vocês acharam dessa casa nova aqui que eu tô. Deixa aí nos comentários se vocês acharam a casa legal, se vocês não acharam legal. O comentário de vocês é muito importante e ele me ajuda demais. Então comenta aí embaixo que eu tô de olho, beleza? Agora, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui essa motoca, vamos ligar ela, meu amigo, porque eu vou acelerar esse trem. Vamos ver. Vamos ver o ronco da XJ, rapaziada. Se liga, mano. Vou dar uma ligadinha. Olha isso. Nossa senhora, hein, mano? Olha aí, Jack. A gente é braba, né? Monstra, né, Jack? Monstra, né, Jack? Bom, sem mais delongas, vamos sair aqui, vamos fazer nosso primeiro motovlog com a nossa nova XJ6. Peço a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Quem ainda não foi inscrito, tamo rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos pegar esse XJ aqui agora e partiu acelerar. É, rapaziada, olha aí como que ficou no sol isso aqui, né? Mas agora é hora do primeiro rolezão, velho. Eu dei uma passadinha no posto de gasolina ali, mano. Que eu não sei não se o pneu da XJ não furou, viu, rapaziada? Tava bem murcho da frente ali, mano. Tava bem murcho o pneu ali da frente. E logo no primeiro rolezão, mano. Será que eu levei o azar de bater no frego? E furou o pneu? Porque, mano, tava murchinho, velho. Tava murchinho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da nova cor, rapaziada. Mano, a minha opinião ficou muito bonita, tá ligado? Eu curti demais a XJ nesse modelo aqui. E, mano, não tem o que eu falar, velho. Não tem o que eu falar, tá ligado? Tipo, ficou muito bonita. Primeiro rolezão com ela. Eu quero ver na hora que a gente fazer um vídeo das interesseiras com ela. Com certeza vai roubar a cena se a gente fazer um teste de mulher interesseira com a XJ6 desse jeito. Eu tenho certeza que vai... Que vai... Vai estourar, mano. Vai estourar. Vai dar pra trollar grandão, tá ligado? Não tem nem como. Tipo, uma mulher não cair, né, mano? XJ, raiz, hein, mano? Aqui é XJ6, raiz, hein? Cê é louco. Cê é braba, papai. Cê é braba, hein? Ó o roco. Nossa senhora! Cê é louco. A bichinha assombra os prédios, hein, rapaziada? Vou te falar, hein, mano? Botoca aqui assombra tudo, velho. Do pé. Aí é isso. Passa tremendo o quarteirão, mano. Ela só tá com um problema, mano. Minha XJ, rapaziada. Cês tão vendo que a luz do ABS tá acesa? Então, ela tinha dado um problema no ABS. Eu tinha comprado uma peça. Aí a gente trocou lá no Paulinho. Só que, mano, não tá funcionando, velho. E antes, pelo menos, o freio tinha parado. Agora o freio ainda funciona. Mas o ABS não tá funcionando. Quer ver? Vou frear aqui atrás pra vocês verem. Ó. Ela trava, mano. Tá travando grandão a roda, tá ligado? Eu não sei o que que aconteceu. Era pra tá funcionando, tá ligado? Era pra tá... Bala, mano. O... O ABS, mano. Mas não tá funcionando o ABS. O ABS da moto aqui tá... Tá sei lá, mano. Tá... Eu meti o pé no freio aqui, mano. A moto quase fez um drift, tá ligado? De tanto que tá arrastando o negócio. Pra vocês terem uma noção, mano. Mano, esse semáforo assim, também eu vou te contar, hein, mano. É complicado, viu, rapaziada. Tem um semáforo em Londrina que... Que não entendo, mano. Tá ligado? Tem sete anos no bagulho, mano. De semáforo. Não é louco pra dar um corde giro. E o semáforo aí, ó. O semáforo tá sem pressa nenhuma. Senteu ali na frente. Aí, ó. Desafogar o... Travada no semáforo ali, mano. Primeiro rolezão. Tem que fazer berrar, né, mano? Tem que fazer berrar. XJ agora... Aí, ó. Olha no sol, mano. Como que fica nervoso, mano. Se esse efeito, mano. Olha aí, rapaziada. Primeiro rolezão. Primeiro rolezão de XJ. Daquele jeito. Ai, papai. Você é louco, hein, mano? Tá louco, mano. A motoca tá... Tá um escândalo, rapaziada. Tá um escândalo isso aqui, mano. Primeiro rolezão já começa a compra. Tem que vir aqui, ó. Final da tarde, tá ligado? Pra gente ver na beira do lago. Não encontra alguma... Alguma mina, tá ligado? Não sei, quem sabe, de repente... A gente não encontra. Esse aqui de XJ. Tá com XJ. Desse jeito aqui, mano. A chance de dar bom... É grande, viu? Porque, mano, tá muito top, velho. Fazia tempo que eu não andava na minha moto. Dá uma rolezão assim, na beira do lago. Né? E... Mano, eu tava com muita saudade dela. Vocês não têm noção, velho. Tava com muita saudade... Da XJ6, rapaziada. Tava com muita saudade. Esse ronco dela aqui, mano. Você é louco, mano. Não dá, velho. Não dá. Você bate a saudade, tá ligado? Como é que a XJ, mano? É a moto que eu tive que mais faz barulho, tá ligado? Tipo, eu acho que nenhuma moto que eu tive berra mais do que a XJ, tá ligado? A XJ é a mais barulhenta, rapaziada. Não tem o que falar, mano. Vocês estão vendo aí que ela vai passando e, mano, ela vai fazendo muito barulho, tá ligado? Tipo, o negócio chama muita atenção, velho. Ainda agora, preta, preta. Nossa, tô parecendo uma cebolinha, mano. Falando preto. Preta, cinza e verde, mano. É as cores, né? Vamos falar, vamos ser sincero, né? Preto, verde e cinza combina demais, mano. Geral fica olhando o sinaleiro. Geral fica olhando a rua. O motoca tá causando, mano. O motoca tá causando. O motoca tá causando demais, velho. Olha isso, mano. Cê é louco, filho. O motoca tá causando muito, rapaziada. O negócio tá um absurdo, mano. Tá um absurdo, tá ligado? Cê é louco, filho. Quero vir fazer o teste mesmo, hein, rapaziada. As interesseiras carro XJ desse jeito. Vai ser pancada, hein, mano. Vai ser pancada. Olha isso. Dá pega. Tá pega, rapaziada. Tá pega, rapaziada. Primeiro rolê com o XJ. XJ tão, né? Daquele jeito. Muitos rolês ainda vão vir com a XJ. Com a nossa nova XJ6. XJ6, XJ6 agora, 021 Edition. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa versão aí da minha XJ6. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo, beleza? Se inscreve no canal também rumo a 14 milhões de inscritos. E conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.